Olha, hoje o programa está em clima de carnaval, é isso aí. E aqui no estúdio eu recebo agora a cantora Maraíza, que é uma das atrações da lavagem da ASAT, a Associação Sergipana de Advogados Trabalhistas. Uma outra prévia carnavalesca da capital sergipana. Bom dia, Maraíza, como é que vai ser essa festa? Bom dia, Samara, bom dia a todos que estão nos assistindo. Essa festa vai ser super animada. E aí tem assim, a Maraíza, a dama do forró, que é o meu nome artístico, mas a gente deu uma mudadinha nesse repertório para a gente colocar axé, para botar aí o povo para dançar e se divertir bastante. Onde e quando? Será no domingo, dia 17 agora, a partir do meio-dia no Deck Lounge, lá perto do ginásio Constancio Vieira, lá na 13 de julho. Então fica o convite já, né? Mas para fazer esse convite, a dama, que é do forró, mas vai cantar axé, vai fazer um pouquinho para a gente, como vai ser essa festa? A gente vai passar aí de uns sucessos antigos do axé, a gente vai cantar os atuais e a gente vai voltar agora um pouquinho lá atrás. Vamos lá? Vamos! Olha eu aí, passeando no seu pensamento, olha eu aí, fazendo meu corpo lhe desejar, pra que fingir, fazer que não me quer quando só me deseja, abrir seu coração e venha aqui, me beija, assim vou te amar. Olha eu, olha eu, sim, olha eu, olha eu, sim. Olha só, e vai ser nesse clima bacana, não é? Isso aí. Vamos reforçar o convite para a gente finalizar? O convite, ó, lá vai de andar a Sate, no próximo domingo agora, 17, a partir do meio-dia, lá no Deck Lounge, próximo ali do ginásio Constancio Vieira. E os ingressos são 20 reais para quem é sócio e 35 para quem não é sócio. Então, a gente espera todo mundo lá para dançar bastante axé. Muito obrigada, então, Marisa, por sua presença aqui no Sergipe Noir. Eu que agradeço, muito obrigada, viu? Todos vocês. Vem pra...